A primeira coisa que eu sempre faço já dentro da gestão de ergonomia é realizar os treinamentos ergonômicos com os funcionários. Por que, pessoal? Eu não me lembro, juro para vocês, eu não lembro uma análise ergonômica que eu tenha feito que pelo menos em algum setor ou com algum cargo de alguma atividade específica não precisava de treinamento ergonômico para os funcionários. Então, a primeira coisa que eu faço já com a empresa é fazer os treinamentos de ergonomia que já na própria análise ergonômica já são recomendados. Então, por exemplo, trabalhador que faz manuseio de carga, eu recomendo treinamento de ergonomia. Profissionais da saúde que fazem manuseio de pacientes, recomendo treinamento de ergonomia, alguns são obrigatórios, outros são recomendados pelo olhar do profissional de ergonomia mesmo. Profissionais de call center, operadores de caixas, de supermercado atacadão, também recomendação de treinamento ergonômico. Trabalhadores de escritório também recomendo treinamento de ergonomia, por quê? Às vezes tem um mobiliário maravilhoso, os equipamentos maravilhosos, tudo ergonômico e não sabe como regular, não sabe como mexer, não sabe como usar, não sabe como regular para o próprio corpo, né? A altura é sim, de acordo com a altura do seu cotovelo, do nível dos seus olhos e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu faço dentro de uma gestão de ergonomia são os treinamentos com os funcionários, tá? Com aquelas turmas específicas, os conteúdos que eu já recomendei na análise ergonômica, tá? Depois de analisar, né? Se eu não analiso, como é que eu vou saber? Qual treinamento de ergonomia necessário, para qual público, de qual tema. Por isso que é muito importante.